Música Música Leva 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 Amassa 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 até que o abraço Termina com oаявa Faz base, amassa Faz postura Música Isso! Vou ganhar o braço pra lançar. Minha taia tá lançando o braço. Tá, deixa ele apertadinho atrás. Aí! Deixei em serviço! Deixa ele aí! Opa! O que é que nós vamos fazer? Postura! Você tem que sentar o pé, olha pra cima! Não deixa ele aí não! Você tem que ver a cabeça, gente! Pronto! Pronto! Boa! Deixa ele aí! Aqui, olha! Vem do alto do rosto Opa! Vem do alto! Vem do alto! Vem do alto, entra na missão! Vem do alto! E essa direita dele que tá abrindo, essa ai! Tá aberta o joelho aí! Ata o joelho! Tá só isso joelho! Opa! A todos os gols o jogador! Opa! A todos os gols do jogador! A cada bia! Mostra! Vamos para o bão do já! Vamos para o bão do agora! Ela aí mesmo! Ela aí mesmo, aí aí! O cara aí! Vai! Vai! Vai com vontade, foi em vontade. Assuma! Foi em vontade? Aqui é o mar. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, não quer dar nada. Foi ok, tá? Agora amass, ela ainda. Amass! Vamos lá, vai finalizar, vai finalizar, vai finalizar. Vamos lá, vai finalizar, vai finalizar. Faz essa pegada, trabalha essa pegada. Faz uma pegadinha. Vamos lá, vai finalizar, vai finalizar. A mão é na perna dele pra você. Olha aí o braço. Olha aí o braço. Você tem que chorar pra fazer pegada aí. Vai, vai. Pegada de novo. Anda, anda. Tá perto de você? Vai dar. Vai descer na perna. Não tem que passar, Beto. Guarda na perna. Vai no braço, pega o joelho. 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 Ele tá pegando o braço. Ele tá te dando o braço. Ae! Ae! Boa, garoto! Boa! 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 Obrigado.